Olá para você que acompanha o Porta Morte Notícias. No último domingo, uma cena inesperada aconteceu na proximidade do viaduto da entrada do bairro de São Jorge. Um homem em uma moto sem placa e sem nenhuma proteção pilotava com um cachorro, colocando em risco não apenas a vida dele, mas também do animal e das pessoas que utilizavam a mesma via. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir veículo transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas é infração média e o motorista pode receber multa de R$ 130,16. Vamos ao vídeo! Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o portal Norte Notícias. Eu sou Juana de Bolsa. Morte Notícias